As imagens de câmeras de segurança mostram a violência com as crianças em dias diferentes. Nesta cena, o menino se levanta da cama e leva um tapa no rosto. As idades variam entre 2 e 5 anos. As agressoras eram funcionárias de uma creche particular. A instituição vinha sendo investigada há dois meses. A polícia começou sem ninguém registrar a ocorrência, porque esses vídeos vazaram na internet, em grupos. E a delegada tomou conhecimento através de grupos e instaurou, ela mesma instaurou o inquérito para apurar. A filha da Adriane aparece nestas imagens. A menina é jogada no chão pela funcionária e quando levanta, novamente é empurrada. Tu não imagina que teu filho vai passar por aquilo ali. E o que foi publicado não é 1% do que aconteceu. É muita agressão. A escola atendia 36 alunos da rede privada e também quando era solicitado pelo município da rede pública. A investigação da polícia, ao final, indiciou quatro pessoas por tortura contra crianças. A pena varia de dois a oito anos de reclusão. O crime é considerado hediondo no Brasil. Agora o procedimento é que o judiciário remete esse inquérito para conhecimento do Ministério Público. E o promotor tem um prazo de 30 dias para ofertar a denúncia, pedir diligências ou requerer o arquivamento. Até gestos que deveriam ser de cuidado praticados com brutalidade extrema. Esta menina cai no chão depois que a monitora limpa o nariz dela. A filha da Camila é uma das crianças que chora no horário da refeição. Toda hora as crianças eram assim, torturadas, maltratadas. E a minha filha de um ano e três meses também. Fora que isso atrapalhou ela no desenvolvimento motor, no caminhão, ela começou agora a caminhar. A proprietária da escola comunicou o encerramento das atividades. Em nota, a defesa informou que não vai se manifestar, uma vez que o inquérito policial foi para a justiça e está sob sigilo.